fazer o vídeo de novo do jipe que ano que ele é mesmo 74 74 todo original a cor dele aqui ó saiu de fábrica assim nunca foi repintado e a mecânica toda original seis cilindros olha aí olha aí que legal olha aí que eu fecho aqui do irmão não Tá Todo original Olha que lindo Esse é um carro A única coisa É, pode buzinar Ô cara, que buzinona E esse aqui é o seguinte Ele é um jipe A única coisa que foi refeita nele foi a capota Que foi feita uma capota moderna, né Dorival É, foi trocada a lona, foi colocada uma lona marítima Isso, uma capota mais moderna Mas ele É, mas por baixo Aqui, ó Se você olhar, ele é um carro todo original Olha aí que bacana Ele é um jipe que Tem um reservatório de ar aqui Pra usina Olha que legal Todo original Por baixo Olha aqui Caixa dele Mecânica Todo original Nunca pegou trilha, nada Tá vendo? Esse aqui era de um padre Esse jipe Olha aí Ela deu um padre E o padre Usava pra No Rio Grande do Sul Lá Pra comunidades Locais Olha Todos os faróis originais Tá vendo, ó Original Da jipe mesmo Da Ford, né Ó Todo original Chassi Imaculado Nunca teve repintura, né Esse carro Ele está como saiu de fábrica Olha que legal A única coisa que Tem ação do tempo Aqui Tem um pouquinho de corrosão Mas no mais Olha como que ele é E ele está Com 41 mil quilômetros Original Esse carro Você vê o volante dele Tudo, né Você já vê o estado do carro As alavancas dele, né Vou mostrar ali dentro Olha o assoalho Dele Aqui é a parte interna Íntegra, né Olha aqui, ó O assoalho dele Íntegro É um pouquinho íntegro Vou abrir aqui, ó Ó Tudo original Ó o assoalho Original Né Olha que legal Os detalhes Das alavancas, ó Os acabamentos, né Você vê que é um carro Que não foi mexido, né Ó o velocímetro E o que impressiona muito nele É o volante Né A alavanca do pisca Aqui original E Cambiozinho seco Funcionar ele Ó o volantinho Nem trincado Tá Tá vendo Não tá nem trincado Aqui ó Limpador de para-brisa Né Ó Esse aqui você Aciona No carona Olha aqui, ó Seu cilindro quietinho Deve ser uma delícia de andar Tá Tá aí, galera Uma plaqueta original Dele, né Na época Que ele saiu 74 Ele é quase um 75 Mês 12 90 cavalos Tá aí Isso aqui é raríssimo, gente De achar Vale a pena, né Compartilhar E olha aí Finalizando a imagem aí Quem gosta de Jeep Galera Valeu a pena, né Esse aqui é muito íntegro Eu acho que no Brasil Devem ter pouquíssimos desses E aí, pessoal Dando uma voltinha Com o Jeep Aí, ó O carro é zero Zero, zero Zero, zero Impressionante Como é zero Esse carro Câmbio do Jeep Três marchas, né Olha aí Que legal, galera Rolezinho De Jeep